Opa, rapaziada, mais um episódio aqui de Cuphead Se gostaram muito do primeiro episódio, então eu tô trazendo aqui o segundo Muito obrigado E mano, pra eu saber que vocês continuam gostando, mano, é só descer a tela e deixar o like, tá? Bem tranquilo, bem básico Só descer a tela e clicar, se puder fazer isso eu te agradeço demais, beleza? Beleza Ah, e se inscreve caso eu queira receber os próximos vídeos de Cuphead também, né? Muito importante Bom, vamos lá então nessa enrolação, só vamos Tô agora no controle Deixa eu vir aqui nas opícias e mudar os controles pra ficar aqui tudo certinho Já volto aí com vocês Tá, fiz uma configuração aqui, eu não sei se tá interessante, vamos ver Vamos ver, vamos ver se vai ficar bom Beleza, estamos aqui mais uma vez Deixa eu ver o que tem aqui pra esquerda primeiramente, antes de dar uma explorada Eu tenho ouro? Acho que não, né? Ah, não tenho zero, acabei de ver Tá, ok Pra cá vai ser a minha casinha, então vamos aqui pra direita O que é esse negócio aqui no chão, mano? Deixa eu ver Ah, aperta X Forest Forest Deve ser uma fase sem ser boss, né? Deixa eu ver da manhã, né? Tá, eu queria que seja isso mesmo Tá, vamos ver aqui pra direita Ah, agora no controle tá muito mais fácil, mano Nossa, muito melhor É um pulinho, nossa, agora tá muito melhor Valeu Só tem que lembrar que não tem double jump, né? Tem que lembrar desse negócio Ai, pera aí, mano, pera aí Tá acontecendo muita coisa Tá, vem aqui pra direitinha Quebra a florzinha Calma Pera aí que ela tem um pouquinho de vida Aí, agora foi Ó, toma você Aí, calma, calma, calma Ai Beleza, agora foi Ó, aqui embaixo Agora pra ganhar o cogumelo Valeu Quebra você Ai, calma Beleza Aqui dá a parry Valeu Ai, aí eles voltam, mano Nossa, eles renascem Pera aí, rapaziada Calma aí Ok, ok Deixa eu voltar Esqueci que eles renascem, mano Não sabia disso não Tá, já vem aqui diretão, então Ó, acaba contigo Vem aqui Ah, aqui tem uma Ah, tá Acho que é assim que eu pego a moedinha Entendi Calma, beleza É bom pegar as moedinhas Pra eu ter umas armas melhor, né, mano? Quebra você Quebra você Agora tá aprendendo Tem que pegar o ritmo de novo Quebra o cogumelo Ó, quebra a aguinha Ela só seca Entendi, mano Deu o parry Ó Calma Calma Isso Beleza Na cagada, mas foi Calma Ó Ó Ó, calma Ai, não foi Apertei meu plano, não foi Me tirou Agora vai Vamos, 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 vamos Ai, calma, calma Isso Ó Perry Valeu Ó, agora espera a semente Vem aqui Espera os negócios passarem Ai, essa florzinha é muito chata, mano Quebra ela Isso Ó, quebra a aguinha Vamos com calma, né Vamos na tranquilidade, ó De boaça Calma Perry, valeu Peguei a moeda Ó Vem aqui por baixo Quebra você Ai, esqueci do dash Beleza Onde tá dash mesmo? Esqueci Ah, tá, quadrado Ah, mano Nossa, foi por causa do dash, velho Nossa, não acredito Quase passei Eu não estou suportando mais Pera aí, rapaziada Pera aí que eu fiz merda Esqueci que existe dash de novo, velho Beleza Tem que usar mais o dash, né, mano É pra dar um pull da dash Ah, agora fica muito mais fácil Tá bem safe por enquanto Ó Perry Ok, pega a moeda Quebra a aguinha Valeu Ó Perryzinho Não foi, legal Ai Ah, mano Ali solta esse negócio Esqueci, velho Calma Calma Dá o dash Tem que pegar os macetes ainda, mano Eu toda hora falo isso, né É verdade Ai, pera Eu quero pegar a moeda Beleza Calma lá, rapaziada Ó Calma Calma Tira a aguinha Vem, vem Ok Ok Calma Vem aqui por baixo Beleza Vamo passar Pula da dash Isso Vem, 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 vem Calma Ó, calma Tá vindo os negocinho Ai, calma Ai Pera, tá vindo muita coisa, mano Sai daí Ai, ai, ai Calma, calma, calma Sai Sai Ah, não Vem, agora tem Nossa, o que é isso, velho Eu sei lá, porra Calma, calma Calma Vem tranquilo É um mini boss Isso, beleza Tranquilo, de boa Nossa, não sabia disso não, mano Calma Vem pra cá Ó Tem que tirar o negocinho da água ali, meu irmão Acerta ele, velho Como é que eu não consigo acertar ele Isso, acertei Ó, vem rápido Ai Ai, não Ai Isso Deu bom Cagada Tem como quebrar essas Ai, calma Tem como quebrar esse negócio Não, dá o dash, então Boa, é isso Isso, meu irmão Nossa, até desconectou quando ele Pera Muita emoção Estamos em volta Beleza Nossa, mano Esse aqui foi complicado Mas deu bom Pegar umas moedinhas aí Quantas que eu peguei, mano Acho que umas 4 Deixa eu ver Ah, 5 Ah, peguei as 5 Beleza E tirei aqui nota, assim Jogou a menos Beleza, tudo bem Tudo legal, né Tá, agora dá pra nós comprar umas coisinhas, rapaziada Então eu vou lá comprar, então Ah, e tem mais um lugar pra eu ir Beleza Deixa eu vir aqui no shop Vamos comprar aqui o negócio Quero comprar uma bala diferenciada, velho Tá, eu creio que essa aqui Ela é de ficar voltando Ela vai e volta Esse aqui é de ir pingando Quando eu vou com a de voltar Beleza, vamos com essa aqui primeiro Eu tenho que comprar esse smoke bomb aqui também Que ele deixa o meu dash invencível A real é invisível Acho que eu não tô mudando É, não tô mudando durante o meu dash Nossa, aqui é muito apelão Devia ter comprado esse, inclusive Mas tá bom, tá bom Eu quero testar uma arma diferente Rapaziada, comenta aqui embaixo Se vocês querem que eu pegue o ouro em off E jogue só os bolas em vídeo, né Ou se vocês querem que eu jogue as fases também Pra eu pegar um ourinho aí, né Enfim, vai de vocês aí Tá, aqui vai ser mais fases de ouro, né Exatamente Vamos ver o que temos aqui pra direita É, aqui é o mesmo caminho, beleza Tá, o barquinho a gente já foi Ah tá, ali tem um museu, vamos lá Aqui tem um peixinho, vamos falar com ela Ahn, tá, tranquilo Vamos vir aqui então Museu, vamos lá Tá, pelo que eu lembro Eu não posso deixar os fantasminhas chegar aqui, né Deixa eu ver Tem que dar os parry Vamos lá então, parry Eu tenho que lembrar que o parry só funciona uma vez Eu fico clicando, não sei porquê Ó, tem que esperar Isso Isso, velho Nossa, aqui até que é relaxante Vem aqui, toma Mano, o controle é muito legal de jogar, mano O teclado é uma desgrama Ó Pfff, pera aí, mano Cliquei errado Mano, o que que aconteceu ali? Eu nem entendi Pera, vou passar esse negócio aqui Esse aqui não é de atirar, né Agora que eu vi Ou é Tá, não é pra atirar não É pra dar parry mesmo Tá, beleza Agora tá vindo bastante, hein Meu Deus, calma Aqui Aqui, valeu Mais um Isso Toma Tei Tei Isso Ó Aqui, beleza Agora tem uns pequenininhos Toma Toma Valeu Agora um pequenininho aqui, ó Outro Isso Tá acabando Tá acabando Ó, você Mais um É isso Vitória Nossa, esse esquiva é bem de boa, mano Mais fácil que tem isso daqui Só pra treinar o parry, né, mano Tá, ganhei uma luzinha Ah, tá, tá Valeu aí pra me ajudar E ela me deu coisas Legal, tô feliz Tá, aqui ela me deu ouro Eu queria ouro só Ah, ganhei um super Ah, tá Agora eu posso, né Meter bala Deixa eu equipar ele aqui, ó Super esse aqui, beleza Beleza, equipamos aqui o super Agora a ciência tá forte Tá, a gente tem que vir aqui pra ir pra cima Não dá pra subir aqui Tá, então tem que vir aqui pra cima Tem uma árvore aqui Ah, aqui já é um boss Beleza, nem sabia que isso aqui era um boss Beleza Que boss que é esse, meu irmão? Ah, da aguinha Vamos lá, então Eu acho que isso é uma água, né Não sei Pera Tem que lembrar do dash Toma Toma Aí, espera Esqueci, esqueci desse boss Calma Não, não, pera Não, vou deixar o dash Pera aí Tem que pegar os macetes Porque isso aqui é bem facinho, mano Calma Isso só é atirando da dash Isso aqui tem que usar o dash Tem que lembrar de dar o dash Ó Isso Dá o dash Continua atirando Isso Ai Ah, ele dá um pulo muito longo as vezes, mano Ai Ai, mas ele bate no Nossa, não sabia disso não Ele bate na borda Agora eu tô com um de vida, só Toma Toma Errei Beleza, então Achei que ele ia pular mais tranquilo Vamos lá, Cuphead Só vamos Ó Ih, beleza Isso Ele não vai me pegar Tá safe Ai Calma Ele dá um pulo longo as vezes, mano Acho que é no terceiro pulo, mais ou menos Ai Não Droga Boa Ah, tá Invertiu os tiros aqui Ele vai direto pro cara Ah, não Esse aqui é outro tiro, mano Acho que eu me confundi dos tiros Deus parry Leitada nele Isso Legal Ah, esse aqui vai direto pro cara Legal esse aqui Beleza Lua de boxe Agora tá grandão Agora que eu vi Calma Isso Safe Calma Ai Onde que eu cheguei Eu cheguei na metade Beleza Calma, calma Deixa eu pegar aqui o boss Deixa eu mudar o tiro Esse aqui é melhor, eu acho Não sei se dá mais dano Ô, trem Você vai morrer, sua bolatinha Vem cá Sua alma é minha Ai, calma Isso Ó Vai vir aqui não, né Isso Eu tô aprendendo Quando eu bater nas bordas Eu não preciso me preocupar Ó, vai jogar a moedinha Parry Parry Errei Ó Tá dando então Enquanto isso Calma O que você vai fazer, meu irmão Ah tá, luva de boxe Beleza Bem safe Calma Ó, vai errar, né Isso Ó Leitada nele E errei a maioria, mãe Tranquilo Ah, vai errar, né Isso Nossa, por pouco Ai Isso Ok É só ficar no cantinho, pô Tranquilo Ó Ó Ai Beleza Beleza Abaixei, beleza Ah, é só abaixar também Nossa, que fácil Opa Esquece que eu falei Ah, mano Mas a maioria vai ficar aqui no canto Opa, tá tomando Toma dano, toma dano, toma dano Toma dano, toma dano Ah não, mas essa arma aqui que eu tô é boa Calma Ó, só ia atirando e Nossa, essa arma aqui é muito boa pra esse boss Ó, tá tomando, tô tomando Carre Isso Ah, esse aqui vai ser bem de boa, rapaziada Olha Ó, só toma Dá o dash Agora eu tô ficando mais profissional, meu irmão Ó, toma Toma Já tá indo os tiros nele normalzinho Não preciso nem ficar mirando Sai Isso E já era, né, meu irmão Esse aqui vai ser bem de boa Ó Ó É isso, meu irmão Ah, esse aqui foi bem de boa, mano Aí sim, aí sim Beleza, rapaziadinha Aí eu gostei, pô Foi bem mais fácil que o sapo, né, mano Acho que porque o tiro favoreceu, né, mano Tiro ajudou demais Gostei desse tiro que eu comprei, hein B mais, beleza Vamos lá, mano Eu creio que dava pra passar mais uma fase de ganhar ouro Conseguimos aqui Podemos ir aqui pra frente Pra cima, no caso, né Ganhei mais uma alminha Só que eu não posso ir ali, né, mano Pô, eu queria um ouro a mais Tá, deixa eu falar com esse senhor aqui Nem sei que bicho é esse Ah, tá, tá Isso aqui é aeroplane blueprint Deixa eu dar uma olhada Isso aqui é um boss, mano Deixa eu dar uma olhada Ah, não É um... Não sei o que é isso, velho Ah, tá, é pro ver como é que eu uso o avião Ah, tá, é tipo um tutorial Tá, o especial é triângulo Cross é parry Aqui é... É pra pular normal, né É só pra eu entender direito as mecânicas Beleza, aí eu saio aqui É só pra eu entender como é que eu uso o avião Ah, tá, entendi Ah, agora você pode vir pra cá Que aí vai ser uma fase do avião Entendi Mas enfim, rapaziada Eu acho que deu pra render esse vídeo aqui Fizemos uma fase de ouro É... Na real, fizemos uma... Fizemos três fases, na verdade Os fantasmas, a de ganhar ouro E o boss, né Então, foi bem tranquilo o episódio Eu gostei, mano Gostei Aquele boss azulzinho Eu gosto muito do designer dele Ele é bem fofinho Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Comenta alguma coisa aqui embaixo Se inscreve pra receber os próximos vídeos E é isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu!